Olá pessoal, estamos aqui do Red Dead Redemption 2 e hoje nós vamos caçar mais um animal lendário dessa vez é a Pantera Lendário, acabamos de entrar no território do animal lendário, já foi notificado, a gente já viu o mapa aí, está vindo a localização, já aparece a pantera com a coroinha, fica ao sul de Rhodes, próximo a Shade Belly, aquele acampamento no pântano, próximo a São Denis, lembrando que esse animal lendário, a Pantera Lendária, só vai estar disponível depois que você cumprir nove desafios de mestre de caçador, caçar a Pantera Lendária será o décimo, e o último dos desafios, estava lá o desafio que a gente cumpriu todos os nove, e aí apareceu, liberou o último desafio aí, que é caçar a Pantera Lendária, aí agora nós estamos preparando nosso armamento aqui, a Pantera é um predador, então pode ser que dê mais problema, né, na hora de caçar o animal, porque ele, diferente dos outros, ele vai atacar, mas eu falo aqui o Lobo Lendário, né, mas enfim, vamos começar aqui a rastrear, primeiro, a primeira pista, né, já aparece logo na frente, eu tenho o caminho piscando ali, a trilha, segundo ponto já está logo à frente aqui também, tem uma mancha de sangue, e agora a gente já vai para o último, tem aí o último de um animal morto, e agora a pista já vai direcionar a gente direto para a Pantera, vamos separar aqui o rifle, espero que ela esteja, né, paradinha e não nos veja, para facilitar o abate, aqui o rastro termina bem aqui, até agora nada de animal, funcionando aqui os olhos de águia, mas realmente o rastro da Pantera Lendária termina aqui no campo aberto, isso aqui não é bom sinal, e aí, ela apareceu ali, vai, já era, pegou a gente, está muito próximo para a gente tirar de, o rolling block, vamos, vamos trocar, vamos trocar, vamos, e agora já era, nós morremos, primeira morte, I am fucking dead, beleza, vamos trocar, agora que eu sei que ela está vindo, estou com o arco com, com uma flecha envenenada, vamos lá, tiro na cara, não adiantou, está flecha bem cravada, bem no focinho, mas agora a gente apela, pede paciência, pega uma flecha com dinamite na ponta, flecha explosiva, agora eu quero ver, vamos lá Panterinha, aparece aí agora, é lá, apareceu lá na ponta, toma, é, deve ter moído, né, vamos lá, confira então, está aí a batida, Pantera Lendária, Jaguaro, Pantera Negra, né, chamei o cavalo já, não, a gente, peguei aqui a carcaça inteira, mas a gente vai ter que, ter a descrição dela, né, todas aí, o que ela come, região que ela habita, etc, mas a gente vai ter que esfolar ela aqui, para retirar o olho, para fazer o, o amuleto, né, que a gente faz na loja clandestina, então vamos esfolar ela aqui, aparentemente, o dinamite não estragou muito, esses animais lendários, são curiosos que, eles não, não sofrem lesões aí na pele, as peles continuam perfeitas, né, mesmo que você não acerta headshot, ou você usa o armamento não convencional, igual foi o dinamite, beleza, pessoal, estamos aí, caçando a pantera lendária, vamos pegar a carcaça agora, e vamos levar também, para a gente vendê-la, para o armadilheiro, dá para fazer a vestimenta, e dá para fazer também, o amuleto, de olho de pantera, então, esse foi o nosso aventuro de hoje, pessoal, um abraço, até a próxima, Tchau,